Do Rangel aqui, vamos para o município de Alhandra. Um ex-presidiário foi morto com pelo menos 10 disparos de arma de fogo no quintal de uma casa lá na cidade de Alhandra. Eita, esse crime aconteceu, isso na tarde de ontem. O perito, doutor Aldeni, esteve lá também, trabalhou doutor Aldeni ontem, viu? De ontem pra cá, viu? Olha aí a cena, vai. Essa vítima, né, ela estava trafegando em via pública quando ela começou realmente a ser perseguida. Então também eram várias pessoas, pelo menos mais de duas pessoas, né, fazendo essa perseguição da vítima. Ela empreendeu fuga correndo, né, pela rua lá do bairro. Chegando próximo de uma residência que não era a residência da vítima, era uma residência lá de outros moradores, ela tentou pular o muro. E no momento que pulava o muro, ela foi alvejada, caiu pelo lado de dentro, né, o terraço realmente desse vizinho. E depois que ele caiu, os algos adentraram o imóvel, né, o terraço. E realizaram também vários disparos de arma de fogo, atingindo a região de cabeça, tórax, realmente essa vítima. Consegui identificar pelo menos duas armas empregadas nessa ação delituosa, que tratava de pistola 380 e, por que eu te pareça, também uma pistola 45, que é uma arma não tão comum em virtude do seu alto grau de energia, alto poder de fogo. Então, não é o primeiro crime que a gente está tendo naquela região com essa 45, mas realmente não é uma arma comum, haja vista que ela não é liberada, né, para a população. Então, em plena luz do dia, essa vítima perseguida e executada mesmo com diversos disparos, no interior realmente tinha uma residência que era vizinho da vítima, mas não era a residência da vítima. Eita que trabalhou o doutor Aldenir de ontem para cá, viu? 25 disparos na Ilha do Bispo, aí mais 10 em Alhandra. Vai contando aí, ontem após, a véspera de São Pedro, ontem não soltaram o traque não, viu? Soltaram, olha, hein, Marinho? Ontem soltaram, foi pó e vá, toma! Ontem foi passilas, que coisa mesmo, tá? Mas já que é que eu vou...